NINHO VIVES Baby, que de Nazaré Temo a mente e te sinto distante de mim Sei que estás comigo, mas a tua mente não tá aqui Se já tens alguém que te faz refeir Não quero só ver Instagram na tua vida, baby Tudo que eu faço não tá bom pra ti O que na outra hora tu adorava Respeito a carbo, paz em casa, babolo Nesteja nao sou ninguém, não te reconhece o mar Respeito a carbo, paz em casa, babolo Nesteja nao sou ninguém, não te reconhece o mar Queres me deixar no chão? Me deixar no babolo? Então vai, vai, vai Vai, vai, vai Se tu queres passar eu vou entender a sua decisão Só não posso ficar com alguém que já não me presta atenção Agora que eu faço com esses nossos planos? Nesteja nao sou ninguém, não te reconhece o mar Respeito a carbo, paz em casa, babolo Nesteja nao sou ninguém, não te reconhece o mar Respeito a carbo, paz em casa, babolo Nesteja nao sou ninguém, não te reconhece o mar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sou uma decisão Vou ficar com alguém que já não me presta atenção Não te reconhece o mar